O baile que eu danço é a moda do dano show Tem que ter a espora grande, tem que ter Olá, eu sou Carlinda Gabriel e tenho um canal para retratar a história e a cultura da região oeste catarinense. Nesse vídeo, especialmente, teremos a terceira parte do que foi o primeiro acampamento farroupilha que ocorreu em São Carlos Santa Catarina. Se você estiver gostando do canal, se inscreva, deixe seus likes e não deixe de conferir o que nós estamos programando para você. Um abraço! Muito boa noite a todos. Então, de maneira singela, agradecendo já a presença de todos, agradecendo a presença aí do pessoal da Caixa de Produção, do Raul Campeiros. Agradecendo também a presença de Matamar, do restaurante General Freitas, que também vai fazer a apresentações para vocês. Olha o som! Agora você foi! É o nosso acampamento farroupilha. Nós vamos fazer duas danças em cada grupo para apresentar para vocês. Iniciando então com o nosso grupo veterano, que dançará com a primeira dança, a dança da Ximarrita e também a dança do Chico Zapachá. Tem que ter a espora grande, tem que ter a espora grande, sem voltar além da unidade do nosso sol. Iniciando então com a primeira dança, a dança da Ximarrita e também 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 a dança do Chico Zapachá. Atenção! Um amor quando é sincero, um amor quando é sincero, muita gente faz pena. Agora! Um amor quando é sincero, uma dança da Ximarrita e também a dança da Ximarrita e também a dança do Ximarrita e também a dança da Ximarrita e também a dança da Ximarrita. Não, não, não. Oh, que iniciado, não adianta ir fora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora. Não adianta ir fora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora. Atenção. Agora, senhor. Atenção. 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 E atenção, moçada Agora isso é foi Cana Verde, Cana Verde Cana do Canabial Cana Verde, Cana Verde Cana do Canabial Quem me chama Cana Verde Me quer bem, não me quer mal Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Quem me chama Cana Verde Me quer bem, não me quer mal Quem me chama Cana Verde Me quer bem, não me quer mal Quando eu era pequeno E pelo mato andava Quando eu era pequeno E pelo mato andava Todas as folhas que caíam Os passarinho no ar Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Todas as folhas que caíam Os passarinho no ar Com as folhas que caíam Os passarinho no ar Abaixem-se no ar Abaixem-se no cerra verde Eu quero ver a cidade Abaixem-se no cerra verde Que eu quero ver a cidade Quero ver o meu amor Se não morro de saudade Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Quero ver o meu amor Se não morro de saudade Quero ver o meu amor Se não morro de saudade Vem cá, vem cá Minha linda gauchinha Que é pra nós Que é pra nós dançar Esta rancheira de carreirinha Vem cá, vem cá Minha linda gauchinha Pra nós dançar Dancheira de carreirinha Vem cá, vem cá Minha linda gauchinha Pra nós dançar Dancheira de carreirinha Esta pátria do ser fácil Só tem que cuidar a carreirinha E o seu índio se não é escuta Que é pra nós dançar E o seu índio se não é escuta E agora, minha gente Vamos todo mundo a rodear Mas se alguém tiver vontade E quer ser mundo a sapatar Um passo e outro Um passo e outro E agora carreirinha Pra o outro lado Pra o outro lado Que esta parte é puladinha Esta parte é não ser fácil Porque só se tem que rancheira Mas depois já se complica Por isso vou lhe explicar Leve o pé bem para o lado Junte o outro E repita este passo De depois da carreirinha Mas não vai perder o compasso Abre o outro Abre o outro Abre o outro Abre o outro Amém. 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 É o final. Chamamos então. Casal, por favor, deixa eu filmar vocês. Olha a roupa desse povo. O que é essa prenda? Podemos tragar então? Agora é a dança da integração. Onde todos vão dançar, apresentar. É tradição que todos os grupos convidados dançam com os donos da casa. Vamos ver como é que vai funcionar agora, nesse momento. Pessoal, muito boa noite a todos. Então, de maneira singela, agradecendo já a presença de todos. Agradecendo a presença aí do pessoal de Cachambu do Sul, do STG Tropeiros. Agradecendo também a presença do STG Matemargo, da cidade de Coronel Preitas, que também vai fazer apresentações para vocês. Então, abrindo as apresentações, nessa noite de frio, aqui no município de São Carlos, da nosso acampamento Farroupilha, nós vamos fazer duas danças em cada grupo, para apresentar para vocês. Iniciando então com o nosso grupo veterano, que dançará com a primeira dança, a dança da Xemarrita, e também a dança do Chico Sapachá. Me diga, moça bonita, e me diga, onde é tua morada? Para quem tem cavalo bom, um galope não é nada. Atenção! Agora! Simarrita, 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 meu amor. Simarrita, 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 meu amor. Simarrita, Simarrita, meu amor. Simarrita, Simarrita, meu amor. Simarrita, meu amor. Não censure a dor a quem estimar, quem nunca adorce em ti. Não censure a dor a quem estimar, quem nunca adorce em ti. Aproximação. Pensa o teu corpo moreno, cinturinha de violão. Ximarrita, 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 prenda no meu coração. Ximarrita, 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 prenda no meu coração. Não, final. Vamos espalhando aí na nossa sala aí, pra dançar o Chico Sapateado. Música Agora você foi? Quem é aquele que vem lá no seu cabalo alazão? É o nosso amigo Chico que vai lançar no salão O cabalo deu tudo e o Chico caiu no chão Lá vem Chico, lá vem Chico, deixa no que vem assim Lá vem Chico, lá vem Chico, deixa no que vem assim Eu não devo lá no Chico, nem ele deve pra mim Eu não devo lá no Chico, nem ele deve a mim Eu me chamo Chico doce de sombrio não me velado Eu me chamo Chico doce de sombrio não me velado Quando chego ao pé da moça, fico todo o seu caralho Quando chego ao pé da moça, fico todo o seu caralho Atenção ao final Atenção ao final E por último, uma música clássica da Gaita de Botão Chamada Missioneiro, o saudoso tio Bilia Então, aqui na ponta está a Ana A Ana com a Gaita a ponto Aqui, logo em seguida, o Pedro, o Davi Lá na ponta, o Roberto e o Arthur Esses são a gurizada que já está mostrando aí talento Já tinham algum contato com a música E com certeza isso facilitou muito Para que hoje a gente pudesse estar aqui mostrando um pouquinho do nosso trabalho O projeto já tem em torno de 10 anos de atividades Começados na Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul Renato Borghetti, um músico conhecido internacionalmente Em meio a tantos pedidos de fãs solicitando doação de instrumento e ajuda para a aquisição Resolveu fazer então esse projeto que tem a fábrica de gaiteiros A fábrica que fabrica o instrumento E também fornece gratuitamente aulas de gaita a ponto a jovens de 7 a 15 anos Nós fomos agraciados com a 17ª unidade em todo o Brasil Que agora também já está no Uruguai Em duas cidades lá E também futuramente iremos ter três unidades na Argentina Então para nós é uma grande honra poder receber um projeto dessa magnitude na nossa cidade Vamos cessar a prosa então e vamos fazer a primeira música A valsa engatinhando Um, dois, três A valsa engatinhando Um, dois, três 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 Come in. 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 Come in.